No Vale do Mucuri, uma parte da BR-418 está interditada, sentido Teoflotone, a Carlos Chagas. O tráfego de carga e ônibus está proibido no trecho. O DER analisa a possibilidade de um desvio. A pista da BR-418 está reduzida a uma faixa de dois metros do acostamento. Os funcionários do DER têm o auxílio de máquinas para recuperar o trecho até a chegada de outros recursos para acelerar o serviço. O diretor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais justificou a interdição por motivo de segurança. Realmente é a medida mais segura e mais prudente a ser tomada, então foi uma decisão baseada na técnica para poder resguardar a segurança de todos que precisam utilizar essa rodovia. Para organizar o tráfego no local, os agentes estão de plantão no sistema Para e Siga. Caminhões, carretas e ônibus têm restrições de passagem. A MGC-418 é a principal rota do transporte e também do turismo. A partir de Teoflotone, são 177 quilômetros em direção à BR-101, a divisa de Minas com a Bahia. Passa por quatro cidades, além de Teoflotone, Ataleia, Carlos Chagas, Nanuque e Serra dos Aimores. A estimativa é que passe por ela aproximadamente 7 mil veículos por dia. E o diretor do DR disse que a fiscalização de quem pode ou não passar aqui durante as obras será de responsabilidade. Primeiro do DR, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. Rodrigo disse que a recuperação da rodovia será rápida. Um desvio pode ser feito próximo à obra. Já foram iniciados os estudos, o sistema técnico quer responsável por esse setor no DR para já começar a fazer esse projeto. Obviamente que isso tem que passar por um detalhamento agora. Já está sendo deslocado para cá a equipe de topografia, a equipe de sondagem. E aí nós vamos ter um projeto detalhado para fazer a intervenção definitiva. Mas através da CEINFRA, da Secretaria de Estrutura, o secretário Fernando Marcato determinou que a gente fizesse essa obra de forma emergencial. Então nós já estamos autorizados a contratar de forma emergencial uma empresa para começar imediatamente o serviço que já está sendo feito. A gente já tem uma empresa aqui trabalhando e vamos até sexta-feira ter um reforço aqui de equipamentos para a gente poder com mais celeridade poder pelo menos voltar com o tráfego normal aqui nos dois sentidos enquanto a gente faz o detalhamento do projeto e resolve o problema de uma vez por todas.